Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Ponto de Apoio Ainda que não disponhas de tempo e recursos, não hostilizes ninguém. Auxilia aos semelhantes, quanto puderes e quando não possas fazer aquilo que se te pede, abençoa e passa. Cada criatura, na essência, é uma porta pela qual o amor infinito pode manifestar-se. Muitas vezes, a pessoa que hoje menosprezamos, amanhã, será o ponto de apoio pelo qual necessitaremos do socorro de Deus. Texto extraído do livro Pronto Socorro Psicografia de Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier Paz e Bem Legenda Adriana Zanotto